O que pode, o que é uma atualização? Ela ocorre, ela muitas vezes é para uma melhoria ou uma correção? Ah, o software não está conversando bem com o processador do rádio. Chega um determinado, ele vai fazer um determinado serviço e ele trava. Aí a empresa verifica isso. Muitas vezes a colaboração dos provedores entra em contato com o fabricante, ó, estou tendo esse problema com esse equipamento. Nós tivemos um problema, um tempo atrás, com uma fabricante aqui, a gente pegou um lote e quando desligava, dava uma queda, ele não voltava mais. Tinha que ir lá, desligar a energia e ligar novamente. Isso acontecia com uma grande leva que a gente teve. Entramos em contato com o fabricante, fizemos o RMA deles, eles mandaram as atualizações para a gente, atualizou, resolveu tudo. Tinha que deslocar os técnicos para fazer essa atualização, porque ele não faz via porta WAN, que a gente chama, a porta do PPUE do cliente. Tem que estar fisicamente no local. E aí a gente teve que ir lá para fazer as atualizações para corrigir. A parte de segurança, muitas vezes, muda uma invasão, alguma coisa, eles acham uma vulnerabilidade desse aparelho e aí eles fazem a atualização do firmware para bloquear. Então a atualização é de segurança e melhora.